No Num Prato de hoje vamos te ensinar a fazer uma saborosa pipoca salgada de chimichurri. Se você quer aprender, continue até o final desse vídeo. Pra começar aqui a nossa pipoca de chimichurri, vamos colocar uma colher de sopa de manteiga. Vocês podem estar utilizando aí também o óleo. Aqui na pipoca salgada não tem mistério. Aqui eu tô usando fogo médio, coloquei a manteiga, se vocês quiserem podem estar colocando óleo. Já esquentou aqui e agora eu vou colocar meia colherzinha de chá de açafrão pra dar aquela corzinha na pipoca. Vamos misturar aqui. Vamos colocar duas colheres de chá de chimichurri. Eu vou colocar a metade agora e depois eu vou colocar o restante. Vamos misturar aqui nessa manteiga e se precisar a gente coloca um pouquinho mais de manteiga ou óleo. Meia xícara de chá de milho. A xícara que a gente utiliza aqui no canal é a de 200ml. Coloquei aqui mais uma colher de sopa de manteiga. Mistura tudo. E agora aqui eu vou colocar o restante do chimichurri. Vocês coloquem a gosto, tá bom? Vamos mexer só assim, só um pouquinho. Pra não queimar. Agora é só esperar começar a estourar. Quando começar a estourar mais de 5 a gente tampa. Quando começar a estourar bem, vocês diminuem esse fogo. Demorou 2 segundos. Entre um estouro e outro, vocês já desliguem, tá certo? Pra não queimar essa pipoca. Agora vamos colocar o sal, sal a gosto e dar aquela mexida. A nossa pipoca tá bem amarelinha, ficou com uma cor bem bonita, olha. E os temperos aqui do chimichurri pega bem leve, mas deixa aquele aroma e o sabor no ponto. Aqui é uma pipoca completamente diferente do que você já viu. Bem saborosa. Já sai amanteigada, caso vocês usem a manteiga. E temperada. Esses pontinhos aqui é do chimichurri. E o amarelado do açafrão. Fica muito saborosa. Vocês precisam provar aí na sua casa. Façam e provem. E depois venham aqui nos comentários dizer se vocês gostaram ou não. Se vocês tiverem alguma dica de um sabor diferente, ligam aqui nos comentários que a gente vai fazer o teste e trazer aqui pro canal. E qualquer dúvida desse vídeo, deixem aqui embaixo nos comentários também, tá certo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima receita de um prato.